Cinco problemas de morar no Brasil 1. Políticos Impeachment preso, impeachment preso 2. Saúde Calma, Carlos! O seu estado é grave, mas nós vamos salvar você! Pronto! Vá para um hospital particular! 3. Impostos Nossa! Até que sobrou dinheiro no final desse mês! 4. Jeitinho brasileiro 5. Trabalho Hmm... Temo vaga, pagamos mal, sem registro, não insista... Hmm... Olá, internet! Esse vídeo foi uma sugestão do Marlon Chaves! Obrigado, Marlon! Se você tem uma sugestão aqui para o 5 Alguma Coisa, comentem qual tema vocês querem que a gente faça um vídeo! E se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações! Com licença, eu vi uma placa de vaga... Já foi preenchida! Já foi preenchida! Tchau.